Bom galerinha, quem tava com saudade do Saruto Criança? Bom, vamos ter acho que uns dois ou três episódios com o Saruto assim O que será que aconteceu com ele hein? Então se você tava com saudade do Saruto Criança Deixa o seu like aqui no vídeo agora Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante galerinha, sério Se você não fizer isso, a série vai acabar, beleza? Então faz isso que é muito importante Mas muito importante mesmo galerinha Então eu conto com cada um de vocês, beleza? Bom, e lembrando que tivemos um vídeo aí no canal hoje Que foi uma série nova Que foi de Pokémon na vida real Então confiram aí, saiu a seis e pouco aí Então se você não recebeu notificação Ou se você não viu o vídeo, vai no canal e confere, beleza? E aqui embaixo no primeiro link vai ter o meu canal lá pro YouTube Gaming Se inscreve lá também porque é muito importante Beleza galerinha? Então é isso aí Agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido E comenta aqui embaixo Por que que você acha que o Saruto voltou a ser uma criança? Se tem alguma sugestão? Deixe aqui nos comentários Eu quero ver quem que vai conseguir acertar, beleza? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo Valeu! Ai meu Deus Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Hã? Pera aí Que 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 tá acontecendo comigo? Por que que Por que que Por que que eu fiquei Não Por que 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 eu tô pequeno? Por que que eu tô pequeno? O que que aconteceu comigo? Calma Eu fui dormir normal E do nada Eu fiquei grande Eu fiquei pequeno na verdade Eu fui dormir normal Ai meu Deus do céu O que que aconteceu comigo? Eu sei que ontem eu falei meio que comigo mesmo, sabe? Só que Ele falou pra mim voltar As origens e tudo mais Pra eu voltar A ser aquele saruto que eu era antes Que não me importava com a opinião de ninguém E tudo mais Mas Eu não sabia Que que eu queria dizer isso De voltar mesmo Eu não quero ser uma criança de novo Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu E agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Calma Calma Eu não posso ficar Eu não posso ficar desesperado agora Eu não posso ficar desesperado agora Eu tenho que pensar 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 Bom Por que que eu voltaria a ficar desse jeito? Como que isso aconteceria? Bom Ou alguém fez alguma coisa comigo Ou Será que pode ser? Que durante a guerra eu utilizei muita energia A ponto do meu corpo não aguentar E meio que voltou Não Eu acho que não 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 Eu acho que não 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 pode ser Não pode ser Por causa disso Não 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 pode ser Nunca 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 Meu Deus O que que eu faço? Ai meu Deus Será que Eu tô Eu tô num ganjuto Certeza Eu tô num ganjuto Eu tô num ganjuto Certeza 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 Eu tenho que achar uma maneira Alguma solução Alguma coisa Alguma coisa Deve ter Eu acho que eu vou pesquisar lá na sede do Hokage Lá deve ter alguma coisa Não é possível Lá deve ter alguma sugestão Alguma coisa Alguma coisa Meu Vocês não acham que eu tô tipo Do tamanho do meu filho Eu tô tipo Igualzinho o garoto Só que quando eu era criança Ai meu Deus Será que eu vou ter que viver Tudo a minha adolescência de novo Pra 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 acontecer Pra Pra eu voltar ao normal Daí Eu nunca vou me casar Nunca vai acontecer Nada Com essa coisa Comigo Ai meu Deus Eu preciso encontrar Alguma coisa Eu preciso encontrar Alguma coisa Alguma Alguma coisinha Não sei Tem que ter alguma coisa Aqui Tem que ter alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Algum livro que fale Alguma coisa Meu Deus Tchau Por favor Por favor Por favor Por favor Ai não tem nada Nenhum livro Nada Não é possível Que eu vou ficar assim Pra sempre O que que aconteceu Comigo Que que aconteceu comigo Criança Você não pode Ficar aqui Você sabe Né Deixa eu Voz Papai Eu não sou Seu pai Saruto Papai Sou eu Olha o que aconteceu Comigo Olha o que aconteceu Comigo Eu não sei Por que que eu tô Assim Eu não faço Ideia Eu não sei Por que eu tô Parecendo uma Criança De novo Você tá rindo De mim É sério Que você tá rindo De mim Parece que até O seu módulo De criança Voltou Ai filho Ai ai Bom Ou alguém Fez isso Com você Ou alguma Coisa Meio que Sei lá Muito errada Aconteceu com você Você acabou Utilizando o poder Demais Bom Falhando Assim Eu Utilizei Naquela Batalha E tudo mais Mas Eu fiquei Tranquilo Durante alguns Dias É Eu acho Que isso Não foi Eu acho Que o mais Provável É que fizeram Isso com você Filho Eu vou tentar Descobrir Quem fez isso Com você Tá bom Já que você Agora é uma Criança De novo Fica Em casa Tá bom Eu não Vou ficar Em casa Você vai E ficar Em casa Assim Você é Uma Criança De novo Eu não Ligo Eu poderia ser Até um Bebê Mas eu não Vou ficar Em casa De braços Cruzados Enquanto Eu tô Parecendo Eu Quando eu Era Criança Até o seu Modo Voltou Filho Seu Modo Imatura Tudo mais Ah Eu tava Com saudade De você Assim Sabia Para De falhar Isso Eu tenho Um Filho E tô Assim Papai Você tem Noção Disso Você tem Noção Que eu sou Uma Criança De novo Que as Pessoas Vão Olhar Para mim Que eu Era O Ok Agora Tenho Uma Criança Ai Meu Deus Tá Eu vou Ir De casamento Ai Meu Deus Será Será que Alguém Fez Isso Comigo Alguma Pessoa Não Sei Ai Eu vou Comer Um Lámen Que eu Acho Que é A melhor Cura Que eu Faço Por Enquanto Até eu Achar A solução Por que Que eu Tô Desse De jeito Ai Meu Deus Do céu Ei Tiozinho Do Lámen Ah Oi Tudo bem É Me vê Dois Lámens Beleza E qual Tipo De Lámen Ah Eu quero Dois Lámens Com Naruto Isso Com Naruto Tá bom E o Dinheiro Ah Marca Na Minha Conta Do Saruto Marcar Na Conta Do Saruto Por que O Marcar Na Conta Saruto Você É Filho Dele Por Acaso Tiozinho Do Lámen Sou Eu O Saruto Você O Saruto Já Sabe Que Ele É Ele É Um Adulto Já Ele Não É Uma Criança Mais Eu Sou O Saruto Eu Sou O Saruto Eu Sou Saruto Eu Tô Falhando Pra Você Que Eu Sou Saruto Ai Ai Eu Te Dou Um Lámen Criança É Mais Fácil Você Pedir Um Lámen Do Que Tentar Marcar Na Conta Dos Outros Sabia Né Ai Quer Saber Não Quero Mais Lámen Nenhum Ai Meu Deus Do Céu Ninguém É Quer dizer Que Eu Sou Saruto Mesmo E Agora O Eu Vou Fazer Eu Já Sei Que Vou Perguntar Para Meu Avô Ele É Uma das Pessoas Mais Inteligentes Eu Conheço Ele Vai Saber Por Que Eu Tô Assim Eu Tenho Certeza Ele Vai Saber Ele Vai Saber Ele Vai Saber Tá Deixa eu Então Para onde Eu devo Ir Para onde Eu devo Se eu fosse Meu avô Onde Eu estaria Agora Eu Gostaria Mais Isso E Vou Lá Ele Tem Que Tá Lá Tem Que Tá Lá